Gafanhoto Alenda, tá na área seguinte, gurizada, vídeo de hoje aqui é mais um react E dessa vez, cara, eu tô trazendo aqui pra vocês, Darui, cara E, mano, é ele mesmo E galera, a gente vai tá vendo aqui um novo rap que ele lançou, que é Rap dos Chapéus de Palha, One Piece, União Z Será que vai ter mais participação ou será que vai ser só ele? Não sei, porque, tipo Ele fez uma trajetória lá, que é a parte 1 E tem a trajetória, a parte 2, que eu não quero ver Tipo, eu acho que ele vai lançar mais pra frente Que eu não quero ver, porque eu não assisti tudo, completamente, One Piece E eu não quero levar muito spoiler Mas, é uma boa indicação a primeira música que ele fez da história em si do One Piece Que aí ficou bem legal E bom, rapaziada, sem mais enrolação, sem mais delongas Vamos ver como é que tá esse rap 3, 2, 1 e play! Se essa for a beat, eu já escutei Ah não, é só dar introzinho Olha os defeitos Será que vai ser emocionante, mano? Edição Enigma, cara Contei spoiler de One Piece Perigoso Perigoso Caraca, mano Olha essa vibe já da beat, mano Vai ter mais gente, né? Personagem fantástica Personagem fantástica Não é a feliz Ué Cara, que vibe Não parece a Felizia, cara Cara, que vibe Cara, que vibe Que vibe O que é isso? O que é isso? Agora é a Felicia. Nossa, que foda, cara. Sensacional, na moral. Para a maldade, contendo o coração puro, a esperança some, eu passei pela fome, apagando o vestígio impregnado no meu nome. Apoiando a estrutura, onde roubando o caminho, a responsa da proteção, com o tempo se torna a minha, a realidade a meus amigos no coração é eterna, estevê da nossa história com a força em minha perna. Prometi não perder, mas tenho uma vez, e me dito no comando de escuro, e me dito no comando de escuro, e me dito na promessa, descarto chance de escuro, por isso digo o meu nome. Roro no Azoro! O meu personagem. Representando o chafral de falha Com minhas três espadas a promessa marcada não tem a falha Fortifiquei minha vontade No campo eu não olhava as consequências que viriam Eu acho que é Porque desse meu sonho eu sei que ainda é só metade E pela determinação todos eles Soge e me confiam Meu sorriso transparente Eu já não sei quem é que é, mano De cada membro eu carrego o seu eterno respeito Sacrude, sacrude Sacrude No topo dentre os piratas Tendo posto de um rei Melindo todo o mal que caminha por essa terra Se qualquer tripulante eu irei comprar uma guerra Recompensas eleva, faz o meu nome subir De onde a mim cairão A ó choco no rapi Independente do lucro A minha alma é rica Diante um sonho brilhante O meu corpo se estica Ao lado da minha família é o lugar onde eu habito Não me curva uma mirada de Yoko e nem ter o piso Papinhos pra cemelo que não cresceramos tudo Porra, não, apelaram Ao lado dos amigos não há falha A minha família tem o nome que chama Chapéu de Palha Sozinhos percebemos que não venceremos tudo Convestindo a maldade plantada nesse mundo Ao lado dos amigos não há falha A minha família tem o nome que chama Chapéu de Palha TK Azul, mano TK Rock as duas, cara, não parecia Junto do PC Panther Yuri Black Gabriza, mano Vaqueiro TK Raps Darui É, é Darui, cara O Elidima fez a edição, moleque Muito top Então, galera, eu peço aí que... De uma confundida Porque, assim, é muita gente Eu não lembro de muito, sabe Tipo, sério, cara A... não é a Nami A Nami parecia a Felicia Rock E a Robin, cara Não parecia a Felicia Rock Deu um... Deu um tom diferente na voz Eu achei que não era E ali no finalzinho, ali, tipo Que eu me confundi se era o Darui ou o Enigma Mas era o Darui, cara É que, recentemente, eu tô escutando muito O rap que o Enigma fez Do... do... Ah, do Scanner Do Scanner E também tô vendo o rap do Darui, lá Que ele fez lá do... Do carinha do Bleach, mano Esqueci o nome agora Hayagui Alguma coisa assim E... desculpa, eu confundi Mas, cara Sensacional Sem sobra de dúvidas, cara É um dos melhores raps que eu vi De grupo, cara Melhor rap de grupo, cara Sério Ficou sensacional Tipo, no finalzinho Tipo, quis dar uma escorridinha de lágrima Tipo, todo mundo cantando junto Cara Deu uma... Deu uma acelerada no coração Deu uma acelerada, velho Não, sério Tipo O O Piss mexe Mexe comigo, cara Não é... Não é de longe Um... Qual que é? Ah, respira Não é à toa que ele é um dos melhores animes pra mim, cara Sem sombra de dúvidas Melhor anime pra mim, tá? Mas Cara, sensacional Parabéns a todo mundo Da Union Z, né? Que, tipo Tem toda essa galera aí unida Achei muito legal Eles se juntarem Pra fazer esse rap E, mano Foda, cara Foda, foda Não tenho o que reclamar, cara Ficou sensacional Eu acho que não teve muito spoiler em si Eu acho que foi feito Que falou no começo, né? Ah, vai ter spoiler Mas eu acho que foi Bem ditado, tá ligado? Tipo Não foi algo tão explosivo Se soltando muito spoiler na cara Mas Cara Sensacional Cara Eu achei muito da hora, cara Na moral, cara Tipo Eu tô me segurando Vai, tipo Não parecer uma criancinha de Dez anos, tá ligado? Mas Sério, rapaziada Parabéns Yuri Black Parabéns Felicia Rock Parabéns Darui Parabéns Taqueiro Parabéns Tika Raps Parabéns Enigma Esqueci de alguém? Parabéns pra todo mundo Que tava envolvido aí Nesse rap, cara Pra mim, cara Eu vou aguardar Vou escutar milhares de vezes Edição Ficou sensacional Enigma Parabéns, cara Trampo, ó Fino do fino Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Assim como eu curti Eu gostei muito Então vai lá naquele canal Olha ele, cara Que tá lá no canal Do Darui E dá like, cara Dá like Vamos fazer esse vídeo bombar Porque, mano Ficou sensacional, cara Desculpa Cês sabem A vontade do One Piece Brilha dentro de mim, tá ligado? Ele tá querendo pular, cara Ficou muito legal Então é isso Um forte abraço a todos vocês Tudo de melhor Sempre tão Tchau Valeu pelos 10k